Xantar reuniu meia centena de confrarias. Reportagem já a seguir. Turi viajando. E uma nota muito especial para as confrarias que estão hoje aqui, são elas também responsáveis do sucesso que este produto tem em termos de visibilidade nacional e internacional. Cerca de meia centena de confrarias gastronómicas e enófilas de vários países, seis eram portuguesas. Participaram no habitual encontro que o Xantar organiza todos os anos em Orense. Um recorde de participações devido ao prestígio que o Salão Gastronómico tem vindo a ganhar e pela homenagem que o evento faz aos homens e mulheres zeladores da riqueza gastronómica. As confrarias são um bom exemplo. São um exemplo de preservação daquilo que é tradição e são um exemplo também de defesa daquilo que é mais genuíno em todo o nosso setor, em toda a nossa área. Entre mais de uma centena de atividades que decorreram no Salão Xantar, o Encontro Internacional de Confrarias reúne representantes de vários países. A direção da Exporense presta, assim, homenagem a estes homens e mulheres considerados os embaixadores da gastronomia. Estamos ao nível dos mais altos encontros de cofrarias gastronómicas do mundo e, neste caso, como nós estamos ponendo valor, cofrarias gastronómicas e cofrarias xenófilas. Portanto, o agradecimento desde a Espourense, o agradecimento desde a Xantar, a que chegaram desde distintos pontos de España, de Portugal, de las Azores, de Ecuador, e que, portanto, com toda a sua presença e com a incorporação de novos cofrades de países, como ha sido hoje de Peru ou de Costa Rica, estão desenvolvendo ou estão fazendo chegar o movimento cofrade, em lo que significa a gastronomia e os vinos, em sua promoção a todos os lugares do mundo. Estas instituições existem para preservar as genuinidades dos produtos e a herança culinária dos antepassados. No caso das portuguesas, que se estão a tornar cada vez mais ativas no Salão Xantar, é inegável o contributo que dão ao intercâmbio gastronómico entre Portugal e a Galiza. Podemos atualizarmos, digamos assim, em termos gastronómicos, porque é importante que o Minho, Trasmontes, que é quase Minho, e a Galiza continuem a manter este intercâmbio de gastronómicos. A ideia nossa é que, através da gastronomia e da amistade, vamos criando lazos cada vez mais importantes entre as pessoas, e rompendo fronteiras e abarcando cada vez um abanico mais amplo. Ao promover o Encontro Internacional de Conferarias Gastronómicas, o Xantar está a enaltecer os protagonistas que exercem a nobre missão de preservar e divulgar o que de melhor existe na mais sagrada e pura tradição. A Conferaria Vasca de Gastronómica defende todos os produtos e defende também, a parte dos produtos que sejam do País Vasco, defende o mantenimento das tradições que houve em quanto à cultura gastronómica e tudo o que com ela é relacionado. Formando um quadro colorido, os grupos participantes percorreram as ruas do Centro Histórico de Orense, onde foram recebidos no município local e regressaram ao Xantar, completando o programa do dia com convívio no salão e provas de gastronomia. Este ano foi talvez o ano desde 2011 a que eu assisto que tenha conseguido reunir maior número de confrarias. De facto, foi um quadro muito bem composto, quer pela quantidade de confrados, quer pela quantidade de confrarias que aqui se juntaram. Não é demais referir que, sendo esta uma feira de turismo gastronómico, serem as confrarias, a alavancagem e a promoção desse turismo. Com estas iniciativas, o Salão Internacional Turismo Gastronómico cumpre um papel importante no estímulo de todos quantos se esforçam por dignificar e defender a autenticidade da riqueza culinária. Turi viajane.